A difícil prova de Abraão Deus prometeu um filho a Abraão e a partir desse filho, uma grande família que abençoaria o mundo inteiro Mas Abraão e sua esposa Sara eram muito velhos para terem filhos 20 anos se passaram Abraão continuava confiando na promessa de Deus Quando ele estava com 100 anos e Sara com 90 Deus lembrou a eles da promessa que tinha feito Sara ia ter um bebê Quando seu filho nasceu, Sara ficou tão feliz que deu risada e disse Deus me fez rir Então, eles chamaram seu filho de Isaac Que significa, ele ri Isaac tinha crescido Então, Deus provou Abraão, dizendo a ele que levasse o filho ao monte Moriá E lá o entregasse como um sacrifício a Deus Abraão ficou confuso, mas mesmo assim confiou em Deus Isaac carregou a lenha E Abraão levava a faca e o fogo Juntos subiram a montanha Onde está o cordeiro para o sacrifício? Onde está o cordeiro para o sacrifício? Perguntou Isaac Deus proverá Respondeu Abraão Abraão colocou a lenha sobre um altar Amarrou Isaac Amarrou Isaac E o deitou sobre a lenha Quando levantou a faca para sacrificar Isaac Um anjo chamou seu nome Abraão Não machuque o menino O anjo gritou Deus sabe que você confia na promessa dele Olhe, lá nos arbustos há um carneiro preso pelos chifres Sacrifique-o Então, Abraão sacrificou o carneiro no lugar do seu filho Ele chamou aquele lugar de Deus proverá Porque Deus providenciou o sacrifício A promessa de Deus se cumpriu Exatamente como ele havia prometido